Outra propriedade periódica importante é a afinidade eletrônica. O que vem a ser a afinidade eletrônica? É a quantidade de energia liberada, se é liberada o processo vai ser exotérmico, ok? Por um mol de átomos neutros na fase gasosa, quando absorvem um mol de elétrons se transformando em um mol de ânions. Ou seja, falando em outras palavras, a afinidade eletrônica é a energia liberada pelo elemento para a formação de ânions, para a formação de espécies negativas, ok? E aí o que nós precisamos entender? Por que formam esses ânions? É lógico, nós nem estamos falando das ligações, tudo isso que eu estou falando hoje para vocês, Quando vocês estudarem ligações químicas, ou vocês já conhecem, né, a respeito das ligações químicas, a afinidade eletrônica, o potencial de ionização, está totalmente relacionado com a maneira como os elementos vão se ligar, né? Então, principalmente quando a gente fala de ligação iônica, né? Porque na realidade a ligação iônica, nós temos a formação de cátions e ânions. Então, a afinidade eletrônica é a energia liberada para a formação de um ânion. Então, na realidade, o elemento, ele vai atrair um eletro, ok? De um outro elemento, por exemplo, para formar um ânion. E quando isso acontece, ocorre a liberação de energia. E aí o que nós precisamos entender, né? O que é importante que nós possamos entender? Quanto menor for o raio, maior será a afinidade eletrônica. Ou seja, mais energia vai ser liberado, mais exotérmico será o processo. Por quê? Porque se o raio é menor, consequentemente, eu tenho uma distância menor entre o núcleo e aquele elétron que está sendo atraído. Porque nós temos que entender o quê? Como que um elemento, na realidade, ele vai formar um ânion? O que existe, né? Quando nós falamos na aula de matéria e energia, algo que ficou muito claro é que existem forças atuantes. E principalmente quando nós falamos de química, as forças eletrostáticas são extremamente importantes para que nós possamos entender as propriedades químicas. Então, quando eu falo em um elemento absorver um elétron, por que ele está absorvendo? Porque existe uma força de atração. E essa força de atração, na realidade, ela é proveniente da carga positiva que tem no núcleo. Então, quanto menor for o raio, maior vai ser essa atração. Mais facilmente esse elétron vai ser atraído, porque a distância vai ser menor em relação à origem dessa carga positiva que é o núcleo. A distância é menor. Se essa distância é menor, a energia liberada no processo vai ser maior. Então, quanto menor o raio atômico, maior será a afinidade eletrônica. E a afinidade eletrônica está relacionada à formação de cátions. Nós temos também a segunda afinidade eletrônica. Já na segunda afinidade eletrônica ocorre a absorção de energia, porque aí nós temos, nós já estamos trabalhando com espécies com carga. Então, o processo passa a ser diferente. Então, aqui nós temos como varia, ok? A afinidade eletrônica, ela varia no sentido contrário ao raio atômico, ok? Basicamente, esse é o contexto, ok?